Por isso, na hora de comprar seu medicamento, compre nas farmácias Bem-Estar. Nas farmácias Bem-Estar, você tira todas as suas dúvidas de tratamento com os nossos farmacêuticos. Nossos colaboradores trabalham com todo carinho para te entregar um atendimento humanizado. Somente na farmácia Bem-Estar, você encontra o Sankovit, o melhor suplemento para prevenir anemia. Se você não puder vir até nós, nós iremos até você. Realizamos entrega de medicamentos das 8 às 18 horas. Além disso, se você tiver alguma pergunta sobre saúde, manda seu áudio ou sua mensagem no WhatsApp que nossos farmacêuticos retornam para você. 9-9156-2501 Estamos localizados na Wilson Frazão, esquina com Castilhos, França. E Wilson Frazão, ao lado do Hospital Municipal. Farmácia Bem-Estar, porque estar bem é estar com saúde. O Hotel Paraíso Bom Jesus é um novo conceito em hotelaria, com uma localização privilegiada em plena Avenida Rio Branco, no centro de Breves, em um ambiente aconchegante que vão fazer você se sentir bem acolhido. No Hotel Paraíso Bom Jesus, você encontra serviços de lavanderia, piscina, drinks, restaurante e auditório. Reservas pelo fone. 91-9-8400-7019 Venha desfrutar do que temos de melhor. Hotel Paraíso Bom Jesus De volta com o Balanço Geral. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Para o pessoal que está interagindo com a gente através das redes sociais, obrigado para você que está nos acompanhando pelos nossos canais do YouTube. Obrigado pela companhia. Não se esqueça aí de se inscrever nos nossos canais, para que a gente possa continuar sempre crescendo e levando a informação para o pessoal que nos acompanha em vários cantos do Marajó, através da internet e até de fora aqui da nossa região. Olha só, o jornalismo da Record TV, as redes nacionais, né? Tem acompanhado uma programação que está acontecendo em Brasília, que é a Marcha dos Prefeitos. A programação é tradicional, reúne aí os prefeitos dos municípios de todo o Brasil e o governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, também está participando e a gente vai conferir agora a fala do governador nesse evento tão importante que acaba integrando aí as federações, integrando os municípios. Veja aí. Tenho absoluta compreensão da necessidade de repensar a relação federativa no Brasil, fortalecendo e descentralizando as ações, não apenas nas obrigações, mas na viabilização do financiamento, do custeio, para colocar de pé a efetividade das políticas públicas, aonde as pessoas moram, que são nos municípios. As atribuições estão com municípios e com os estados, enquanto que a arrecadação está no âmbito federal. E para isso o Congresso Nacional terá um papel central, mas é necessário que nós possamos construir a solução de preservação do ISS e do ICMS como tributos decisivos e vitais para a saúde financeira de estados e municípios. Olha só, a gente vai continuar acompanhando essa movimentação, afinal está sendo discutido pautas importantes que vão impactar diretamente a realidade dos municípios aqui do estado e a gente tem principalmente os municípios marajoaras, inclusive com representantes aqui da nossa região participando dessa programação importante em Brasília e a gente também trazendo os detalhes dentro do balanço geral para você que nos acompanha agora. A gente continua falando a respeito da situação da unidade de pronto-atendimento de breves, a UPA 24 horas, infelizmente muita coisa está acontecendo ali e acaba prejudicando a vida das pessoas. Ontem a gente trouxe uma matéria e a pedido dos nossos telespectadores a gente coloca ela para você. Usuários da unidade de pronto-atendimento, a UPA 24 horas da cidade de Breves, voltaram a denunciar sobre a demora no atendimento na triagem e a longa espera para a avaliação médica. Nesse vídeo encaminhado à nossa equipe de reportagem, a unidade está cheia e algumas mães aparecem com crianças no colo aguardando há horas a consulta. Essa mulher, que preferiu não se identificar, informou que trouxe o irmão passando mal às 5 horas da tarde e até às 21 horas não havia recebido a assistência médica. O atendimento aqui na UPA está péssimo. Tem muita gente que está aí que ainda não foi atendido desde cedo, tem gente até desde as 9 da manhã que ainda não foi atendido, teve pessoas que já até desistiram. Tem idosos, crianças, muito mal. O atendimento está péssimo, pois só tem um médico atendendo e é várias gente que está aí dentro da UPA doente. O seu irmão está aguardando atendimento para quê? Ele está com muita falta de ar, dor na costa, dor de cabeça. Esses dias ele está muito ruim. O que as pessoas na UPA falaram para você? Que é para esperar, como sempre eles falam. A gente espera, espera, espera e eles nunca atendem. O seu irmão está bastante mal. É revoltante uma situação como essa? Sim, não muito para a gente, mas pelos idosos e pelas crianças que ficam chorando, pois as mães vêm para tentar ter um atendimento bom e chegam aqui, é pior. Tem bastante criança a guardar? Tem bastante criança. Tem gente chorando? Tem, as crianças estão chorando. Não justificam o porquê dessa demora? Não. Quantos médicos estão realizando atendimento? Um médico só. Além disso, para a usuária do sistema de saúde, é revoltante ter que esperar várias horas para ser atendida. É revoltante essa situação. Eles mudam a frente do hospital, mas nunca mudam atendimento lá dentro, que é péssimo. O que você acha que deveria melhorar? Tipo assim, tem várias salas aí dentro desocupadas. Eles poderiam colocar mais médicos para estar atendendo. Para resolver a solução? Para resolver a solução que é complicada. Nesse áudio, que também tivemos acesso, o paciente que aguarda por assistência, relata sobre o mau atendimento. A gente veio aqui na UPA, o atendimento está muito péssimo. A gente ficou mais ou menos uma hora e meia esperando lá na frente para entrar para cá para dentro. A gente entrou para cá para dentro e a gente está esperando ainda. E até agora nada. E tem desde as cinco horas que eu perguntei para o pessoal, tem desde as cinco horas lá que não foram atendidos. E eu estou com muita falta de ar e até agora nada. Tem umas duas crianças aqui na fila esperando. Fora que estão lá na frente. E eu estava perguntando para o pessoal e eles estão achando que só tem um médico aqui atendendo. Está muito péssimo o atendimento da UPA. Enquanto isso, a gente aguarda o posicionamento da Secretaria de Saúde quanto às denúncias feitas pela população. Olha só, e a expectativa que a gente tem é que realmente essa situação seja resolvida porque prejudica diretamente a vida das pessoas. Gente, com saúde eu volto a falar e não me canso de repetir isso. Com saúde não se brinca, não se pode controlar gastos de saúde. Pelo contrário, é literalmente investir na vida das pessoas que precisam de atendimento adequado e de atendimento de qualidade, com velocidade. O nome já diz tudo, né? É unidade de pronto atendimento. É que a pessoa precisa realmente desse atendimento com agilidade. Não é hora da prefeitura querer economizar com saúde. Se economiza com desvio de dinheiro público. Se economiza com obras milionárias aí, serviços que não acontecem de fato e que são fantasiosos para tentar enganar a população. O prefeito deve economizar com isso. Agora, quando se trata de saúde, quando se trata de investir na vida das pessoas, isso, meu amigo, não pode brincar. É caso sério, é necessário ter comprometimento com a população e cuidar realmente do nosso povo, que é isso que a gente quer. Falar em cuidado, agora a gente vai trazer a realidade ali de moradores que precisam de um acesso a uma ponte do Igarapé Santa Cruz. O nosso radialista e repórter, Ailton Ramos, esteve acompanhando essa realidade dos moradores e vai trazer para você em primeira mão. Nós estamos aqui na beira do Igarapé Santa Cruz. Mais precisamente, próximo à ponte que dá acesso ao Jardim Tropical. Estamos vendo aqui a realidade do abandono. Pessoal aqui não tem aterro, ponte toda quebrada e eu estou aqui com o cidadão. Meu amigo, a situação aqui está difícil, não está? A ponte que faz acesso à passagem é Santa Cruz. E do fim dessa ponte até a boca da rua, que faz acesso aqui com a rua de José Rodrigues, da Fonseca, somos três moradores, que sempre nós fazemos aqui. Ou seja, esse aterro de moinha aqui, é vocês que fizeram? Aí nós compra prego, reúne, prega tábua. Me chamou mais atenção porque passou aí, tem até asfalto para ir para o Jardim Tropical. Por que que aqui foi esquecido? Esse cidadão que está na prefeitura, ele fez uma reunião na casa de um sobrinho meu aí, prometendo tanta coisa. Agora esqueceu? Vem política aí de novo, né? Ele falou de um carro de arrimo aqui. Vocês podem entender o que ele fez? Dois esgotos que ele jogou dentro, derrotando esse garapé aqui, trazendo pandemia para as crianças. Somos cidadãos do bem, prefeito. Nós precisamos da força de vocês aqui. E agora o aterro na nossa rua aqui, que depende de nós que faz aqui. Carregando moinha, apagando moinha para fazer o aterro da rua. E mais esse esgoto aí que nós estragou toda a água aí. E já basta que a gente já carrega a água lá dessas quebradas. Comprando água aqui, que a nossa cozã, porque foi para fazer aqui, nunca existiu, né? Só no papel, na prática nada? Só no papel, na prática não funcionou nada. É de se lamentar que o prefeito, no ano passado, teve um orçamento de 580 milhões. Será que não daria para fazer uma ponte beleza aqui? Será que não daria para fazer o aterro para esse pessoal aqui? Com a imagem de Josias França, Ailton Ramos, para o Grupo Marajó de Comunicação. Que situação é essa, né? É o nosso povo que é lembrado. Eu acho incrível aqui a gente trazer essas histórias. Porque no período da campanha, o prefeito anda por essas pontes. É isso que me impressiona. Ele consegue chegar e usou exatamente a ponte para ganhar voto aí. Dizendo que ia resolver esse problema na ponte por onde ele passou. E deixa a população viver esse abandono aí, esse esquecimento. É isso mesmo. É essa que é a realidade de Breves. A gente tem que contar essas histórias aqui. De mostrar a população cobrando por um direito. Se fosse uma gratificação presente, tudo bem. Mas é um direito da população. É um direito das pessoas que residem aí ter o acesso adequado, garantido pela prefeitura, que recebe o repasse federal para a infraestrutura do município. Para garantir esse ir e vir que está presente lá na Constituição Brasileira. Para garantir o acesso a essas pessoas. Imagine os idosos. Imagine as pessoas que precisam transitar aí à noite. A falta de segurança, a precariedade nesse espaço. É realmente uma vergonha. A gente tem que trazer histórias como essa. Minha produção, para mudar de assunto, enche imagens na tela para mim. Nós vamos contar uma história a respeito de uma situação que aconteceu em um motel. Essa que é a história. A produção está pronta já. Essa matéria aí. Eu posso chamar ela já, produção, da situação lá que aconteceu aqui no Marajó. Gente, a história é impressionante o que eu vou te contar. Só para resumir um pouquinho aqui para você que me acompanha. O cidadão foi para um motel com uma mulher. Tinha acordado lá um valor. Acertado um valor com uma mulher. Depois lá da prática, no hotel, da situação já pré-definida, né, Nixon Della Tucci. O cidadão não quis pagar. É isso que a polícia está investigando. A mulher revoltada acabou despedindo vários golpes de faca no homem. E é isso que a gente vai te contar a partir de agora em uma reportagem da nossa colega Nubia Alves. Vai trazer para a gente mais informações. Exatamente, parece até brincadeira. Mas um homem, identificado como Ciro dos Santos, foi esfaqueado dentro de um motel em São Sebastião da Boa Vista, aqui no arquipélago do Marajó. E de acordo com informações contidas no relatório da polícia, a principal suspeita é uma mulher conhecida como Jaqueline Tavares. Ela foi contratada como garota de programa pela vítima. Ainda segundo a polícia civil, a equipe da delegacia foi acionada por volta das três horas da madrugada. Ao chegar no hotel, encontraram Ciro esfaqueado com aproximadamente 20 golpes. No local, havia sangue por todos os lados, o que pode indicar que o homem ainda tentou de alguma forma se defender das facadas. O mesmo foi encaminhado com urgência ao hospital municipal da cidade para receber atendimento médico. Já a guarnição, após receber as informações detalhadas de quem seria acusada, começaram a fazer buscas pela cidade até encontrar com uma mulher na região das pontes. Jaqueline estava toda ensanguentada e a faca utilizada por ela para cometer o crime foi encontrada nas proximidades. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de polícia civil. Ela deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio. Produção, deixa para mim a imagem na tela ainda. Eu quero saber a opinião dos nossos telespectadores sobre esse conteúdo, sobre essa matéria. O que é que você acha dessa situação? Nosso WhatsApp está aí, para você que nos acompanha pela internet, deixa nos comentários. Daqui a pouquinho eu já trago a sua participação aqui no Balanço Geral. Já pensou? O cara vai para um motel, lá decide não pagar pelo serviço. A mulher estava trabalhando, né? A gente não está aqui para discutir a legalidade disso. Afinal, no Brasil não é crime. Não é crime. Então, diante dessa situação, eu quero saber a sua opinião. 99248-5291, 9248-5291. Daqui a pouco a gente traz mais atualizações sobre essa história aqui dentro do Balanço Geral. Bora seguir? Olha só, deixa eu falar de coisa boa, gente. El Patron está aqui em breve. É um espaço incrível, preparado para receber você, seus amigos, a sua família, se você quiser curtir um ambiente mais que especial. Já trago agora o cardápio especial de lá do El Patron. Está localizado ali próximo à Escola Gerson Pérez. Olha só esse cardápio aí. Tem filé de dourada, gente. É uma delícia. Carne assada de panela, frango empanado e carne de chapa. Fazemos delivery lá no El Patron. Olha o contato que está aí na sua tela. Anota o número para você já fazer o seu pedido dessas delícias do delivery lá do El Patron, que é o 91. Aí tem 992-24-2411. Entre em contato agora mesmo. E tem uma programação imperdível lá para você, que é um evento com banda. Olha só. O reggae do El Patron vai acontecer no dia 9 de abril, a partir das 17 horas. Tem a banda Maniva Saúde para você aproveitar os melhores reggae nesse ambiente incrível e especial. Lembrando, o El Patron está localizado ali pertinho da Escola Gerson Pérez. Um ambiente preparado para você aproveitar junto com toda a sua família. Vamos seguindo o balanço geral, trazer a informação para você. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos trazer as informações esportivas. O Zezinho já está aqui no estúdio comigo para trazer os detalhes do esporte. Ontem teve uma partida, teve o repá. Zezinho, eu preciso te confessar. Não deu tempo de acompanhar o jogo, não deu tempo de ver o resultado. Mas hoje de manhã, eu vi muita gente com a camisa do Paissandu aí pela rua. Então, o resultado foi positivo para o Paissandu? Como é isso aí? Sim, Marlon. Foi aquilo que eu te falei ontem no programa aqui. O Remo jogava com um resultado de 1x0 só e que não era nada. Aconteceu que o Paissandu conseguiu reverter esse placar. Levou para os pênaltis, né? Ganhou por 2x1. A gente está vendo lances aí agora do jogo. Para você aí se situar. E você que não acompanhou o jogo, está aí na sua tela. Os melhores momentos desse jogo, né? Aí, essa chance logo no começo que o Remo desperdiçou. O Muriqui deixou o jogador de cara com o Thiago Coelho. Bateu, o Thiago defendeu. Logo em seguida veio esse lance aí. Um lance crucial na partida porque o Remo aumentava a sua vantagem nesse gol do Muriqui. Estava 2x0 no placar agregado. Então, muitos remistas acharam que já estava meio que decidido o jogo. Que era só de ministrar. Só que, como eu falei ontem, se trata de um Repá, minha gente. Se trata de um Remo e Paissandu. Tudo pode acontecer, né? E aí acabou o primeiro tempo. 1x0 para o Remo. E aí veio a segunda etapa, minha gente. Começou com essa chance do Remo de cabeça que perdeu aí em travessão. E logo em seguida o Paissandu conseguiu se ajeitar. O técnico Márcio Fernandes mexeu bem, tá? Mexeu ali no meio de campo do Paissandu. E aí colocou gente que, por sinal, melhorou bastante o futebol do Paissandu. Do que foi o primeiro tempo, no segundo veio melhor. Abriu, empatou com o Mário Sérgio. Super Mário fez o gol de empate do Paissandu. E aí nessa altura ainda era do Remo o resultado. O Remo jogava por empate. Como estava 1x1, até então estava tudo bem para o Remo. E aí veio esse golaço aí do Fernando Gabriel. Fez esse gol aí, ó. Tirou do Vinícius. Botou ali na gaveta. Golaço do Paissandu. Gol da virada. E aí no agregado 2x2. Tá? Como eu falei, foi para a penalidade máxima. E aí, né, pênalti. É a questão da loteria, treinamento. Alguns falam que é treinamento. E aí o Muriqui perdeu esse pênalti aí, ó. Na trave. Aí começou a dizer assim, se o craque do time perdeu o pênalti, começou a dar tudo errado. E aí o Paissandu foi para as suas cobranças. O Vinícius ainda pegou esse pênalti. Aí foram convertendo. Logo em seguida, o Rogério, que é o jogador do Remo, que veio, chegou recentemente para a equipe azulina. O Rogério Neymar do Nordeste, como é conhecido. E aí veio para a sua cobrança. E aí o rapaz bateu o pênalti de segurança no meio, né? Tirou o Vinícius da jogada. Quando o Rogério veio bater a sua cobrança, ele simplesmente jogou a bola para fora do mangueirão. Para cima do gol. Pegou muito embaixo da bola. E aí no pênalti seguinte, Eltinho veio para a cobrança. Se o Paissandu fizesse, estaria com a vaga da final. Partiu o Eltinho para a cobrança aí. Vamos ver aí a cobrança que decretou a classificação do Paissandu. Seixando, o Vinícius não acertou o canto. Mas aí, festa no mangueirão. Torcida bicolou. Conseguiu a vaga para a final. Vamos jogar a final da Copa Verde com o Goiás. E no pós-jogo, a gente vai ouvir agora os dois técnicos. Tanto do Paissandu, quanto do Remo. Vamos começar com o técnico vencedor, Márcio Fernandes. O que foi que ele achou do jogo? E teve forças para reagir depois de ter levado o gol, virou com tranquilidade, com equilíbrio. Onde foi que você conseguiu arrancar tudo isso desse grupo para o jogo de hoje? Primeiro, eu quero deixar bem claro que nós conseguimos vencer uma equipe muito boa, muito bem treinada, uma equipe que realmente está fazendo uma campanha maravilhosa. Isso enaltece ainda mais o nosso trabalho. Todos sabem a dificuldade que a gente teve para montar uma equipe que pudesse ser competitiva para esse jogo. Então, nós traçamos um plano e a gente tinha que levar esse jogo pelo menos até uns 20 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque nós tínhamos jogadores para poder entrar, mas que não estavam em condições físicas para suportar mais do que 20 minutos. Só que não saiu do jeito que a gente queria. Nós levamos um gol, poderíamos ter levado mais. O primeiro tempo não foi bom do nosso time. E aí eu tive que ser obrigado a dispor das armas que eu tinha. Porque o primeiro tempo nós só se desfazemos da bola, a gente só tentou bolas longas e isso fez com que a defesa do remo neutralizasse muito fácil. Mas a gente descobriu que tinha um espaço ali no meio. Se a gente tivesse a bola, a gente não precisaria ter tanta intensidade assim. Na marcação, digo na marcação. Na construção, sim. São jogadores que têm construções fantásticas, como o Fernando Gabriel, como o Ricardinho, como o PH. E nós precisamos ter velocidade na frente. Para isso, coloquei o Roger, que é um jogador oriundo das categorias de base, mais um que a gente está colocando, mas que tem essa característica de velocidade, de levar para cima, do um para um. Nós conseguimos um gol, não ganhamos nada ainda. Nós passamos para a final. Nós temos um jogo muito difícil também contra o Goiás. Estamos lá. Nós temos chance. Então, enquanto há chance, nós temos que trabalhar para isso. O que foi que acabou não se desenhando como você esperava no primeiro tempo e com essas mudanças, o que acabou sendo o que você queria desde o primeiro tempo? Também pegamos a equipe do Remo já um pouco desgastada ali naquele setor. E se nós tivéssemos a bola, nós teríamos condições. Mas para a gente ter a bola, nós precisávamos... Basicamente, a gente tinha a flecha, mas não tinha o arco. Então, naquele momento, nós conseguimos unir a flecha com o arco. Nós colocamos jogadores velozes na frente, mas tinha qualidade no meio para sair com a bola. Então, você vê que depois, já no começo do segundo tempo, nós não rifamos mais a bola. Nós fomos mais felizes. Eu acho que decisão são detalhes e nos detalhes nós fomos mais letal. E para o Campeonato Paraense, principalmente o Campeonato Paraense, até mesmo a gente pode pensar lá na frente em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Onde é que tu ganha a partir dessa classificação do jeito que foi? Quando acontece vitórias, a primeira coisa que você ganha é confiança. Então, os jogadores hoje estão mais confiantes. São diferentes? Não, são os mesmos jogadores, mas com confiança. Então, quando você tem confiança, você faz coisas que, normalmente, quando a coisa não está acontecendo, as vitórias não vêm, costuma dizer, o jogador toca e se esconde, né? Porque ele tem aquele medo de errar. A cobrança de uma equipe grande como o Paysandu é muito grande. Então, o jogador tem que ter uma personalidade também grande com a vitória, como aconteceu, uma vitória contra o maior rival do Paysandu, transforma esses jogadores em uma confiança muito maior. E isso, o rendimento, com certeza, vai melhorar. A gente fala um pouquinho do Thiago Coelho, né? O grande goleiro é aquele que pega a bola mais difícil. As fáceis, qualquer um pega. Mas as difíceis é que mostra realmente a qualidade do goleiro. Então, hoje, no primeiro tempo, o Thiago nos proporcionou uma defesa no pé do Pablo. Mais uma vez falo, foi um jogador que esteve comigo. Foi o melhor jogador da Série C, né? Em 2020, 2021. Então, um jogador que eu conheço bem, que tem muita qualidade. Quando ele entrou ali, se o Thiago não fosse realmente rápido e fechasse o setor, teria sido 2x0. Eu acho que seria muito difícil a gente reverter. Mas ele fez essa defesa. E no final do jogo, teve uma bola em cima do Muriqui. Ele fez outra defesa. Quer dizer, proporcionando a gente a condição de ir para os pênaltis. Eu queria que tu falasse sobre a performance hoje do Fernando Gabriel. O Fernando estava com um problema plantar muito grande. Ele não estava conseguindo disputar uma jogada com mais tensidade. E o nosso departamento médico recuperou esse jogador. Então, foi um trabalho muito árduo ali do nosso departamento médico. E hoje ele teria, pelo que a gente traçou, assim, né? Porque a gente tinha em mente colocá-lo a 20 minutos do segundo tempo. Mas a precisão foi grande, foi maior. E nós tivemos que optar por ele entrar a 45. Então, tá aí, né? Parabéns ao Márcio Fernandes, a todos os seus comandados. Conseguiram essa vitória, essa classificação heróica para o Paysandu, né? Vinha do resultado negativo, começou perdendo. E aí o técnico soube mexer, acertou na substituição e aí o Paysandu ficou com a vaga para a final. Já do lado do Clube do Remo, o técnico Marcelo Cabo também falou sobre o jogo, né? E sobre a derrota, né? E por perder a vaga na final. Bora acompanhar também aí. Ficou tão bem no primeiro tempo. Fez gol no primeiro tempo. Dominou o jogo. No segundo tempo, voltou muito abaixo. O que aconteceu? As mudanças não deram certo? O time cansou? O que você pode atribuir esta virada do Paysandu e depois ganhar os pênaltis? O contexto do jogo foi exatamente esse. A gente fez um primeiro tempo muito bom. A gente poderia ter definido a classificação no primeiro tempo. Haja vista o controle do jogo que a gente performou no primeiro tempo. As oportunidades que nós criamos e não definimos. Então, assim, a gente joga quatro tempos e uma final de 180 minutos. E a gente foi bem nos três primeiros tempos e não fomos bem no último tempo. Então, no primeiro tempo, a gente poderia ter definido a classificação com as oportunidades que a gente criou. Voltamos no intervalo e voltamos com a mesma equipe, com a mesma ideia. A gente continuar marcando o Paysandu em cima, que a gente não afrouxasse a marcação, porque, pelo resultado, eles teriam que se atirar e a gente aproveitar as oportunidades que a gente teria no segundo tempo. Eu entendo que ali nos primeiros 15 minutos eles tiveram uma grande supremacia, mas eu acho que depois das alterações a gente equilibrou o jogo. Haja visto que nós mandamos uma bola na trave e nós tivemos a bola do jogo, no último lance do jogo, para definir a classificação. Aí foi pautado no 2x1, a gente foi para os pênaltis, infelizmente não conseguimos buscar essa classificação, mas fica como aprendizado para a sequência que a gente precisa ter dois tempos bem contundentes, como a gente teve o primeiro tempo. E aí eu tentei as alterações para que a gente pudesse ter um poder maior no campo ofensivo, um poder maior no campo do Paissandu, para que a gente pudesse buscar o segundo gol. A tônica do intervalo foi que a gente pudesse buscar o segundo gol, que se a gente soubesse que o Paissandu fizesse um gol, ele entraria no jogo. E infelizmente o gol saiu de uma bola parada, nos cinco minutos do primeiro tempo, onde foi um bate-rebaio dentro da área, eles fizeram o gol. E aí a gente conseguiu equilibrar o jogo ali dos 15, 20 minutos, tivemos uma boa chance. E aí não conseguimos consolidar as nossas oportunidades em gols. Infelizmente o jogo foi para o pênalti e saímos eliminados da competição. Tu acreditas que, de alguma forma, as expulsões e as suspensões do jogo de hoje para o jogo de hoje, de alguma forma, atrapalharam os planos que tu tinhas para essa partida? Ah, com certeza, porque com a perda que a gente teve, a gente teve que alterar o padrão tático da equipe e a gente teve pouco tempo de trabalho. Eu não tinha em mãos um jogador com a característica do Richard para que eu continuasse com a mesma plataforma de jogo. Mas a gente sabe da capacidade daqueles que entraram, a gente sabe que a gente usa muito esse sistema do 4-2-3-1. Assim, a gente sente, claro, a falta dos jogadores, mas se a gente olhar o primeiro tempo que a gente fez, eu acho que as escolhas foram certas, mas a convicção na plataforma de jogo foi certa. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um segundo tempo tão bom como fizemos o primeiro tempo. Te traz tranquilidade saber que essa é apenas a segunda derrota do Remo? É convicção, né? Eu continuo convicto. Nós temos aí 14 jogos, 12 vitórias e 2 derrotas. Infelizmente, foi num jogo extremamente decisivo, onde a gente teve o primeiro jogo muito bem, o primeiro tempo muito bem. Como eu falei anteriormente, a gente poderia ter definido a classificação no primeiro tempo. A gente não transformou as boas oportunidades em gols. A gente sabia que o Paissandro no segundo tempo se atiraria para buscar o resultado. E a gente, com cinco minutos, tomou um gol de bola parada no bate-rebate, colocamos o Paissandro no jogo. Aquela bola, se a gente faz o segundo gol, a gente praticamente sacramenta a nossa classificação. E aí o jogo foi aberto. Acho que foi até um jogo equilibrado. Eles buscando o empate e a gente bem organizado, tentando fazer o 2x1. Tanto que a gente teve, como eu falei anteriormente, a oportunidade da bola na trave. Tivemos a chance, a bola do jogo, no final ali com o Moriqui, que o goleiro do Paissandro fez uma grande defesa. Então, a gente contextualiza que após uma eliminação, tudo é mais. A gente sempre tem algo para colocar, mas a gente internamente, eu principalmente como comandante, eu tenho as minhas convicções. A gente tem uma temporada longa pela frente, a gente tem aí mais três competições. Eu sempre falei que não é fácil você nortear três competições num período de três, quatro meses. A gente agora tem duas competições importantes, que é o estadual, onde a gente está 100%. Temos uma Copa do Brasil diante do Corinthians, e a gente tem que canalizar as forças para essas duas competições que temos ainda antes do Campeonato Brasileiro. Então, está aí o técnico Marcelo Cabo falando também das suas explicações do jogo. A gente falou aqui que os expulsos do primeiro jogo iam fazer a diferença no jogo, iam fazer falta. Do lado do Remo fez falta o Pablo Roberto, que ele é o cara da defesa. E aí, do lado do Paissandu, como ele não tinha gente para substituir, só que, como eu falei, quem entrasse no jogo ia ter que dar o sangue para conseguir a vitória. Foi o que o Paissandu fez. Os que entraram e substituíram os três expulsos do Paissandu jogaram mesmo para valer, para ganhar. Então, aí, se sobressaiu o elenco, né? A gente está até conversando logo hoje aqui, eu, o Nixon e o Diego, que o elenco do Paissandu é melhor do que o do Remo, né? O negócio é no banco ali o técnico. Mas, o Márcio Fernandes soube mexer muito bem no segundo tempo, e aí resultou nisso a final da Copa Verde. Agora, o Paissandu ia jogar pela sétima vez a final da competição. Vai enfrentar dessa vez o Goiás. Ano passado foi o Vila Nova, né? O outro goiano. E agora, o Goiás, mais uma vez, o Paissandu decidindo a final da Copa Verde. E quem sabe não consiga, né? O tetra, né, produção? É o tetracampeonato da Copa Verde que ele vai conseguir. Eu estava tentando achar aqui as datas das finais. Ainda não consegui, mas já tem. Posso trazer para vocês no Cidade Alerta Marajó tudo detalhado, o primeiro jogo e o segundo, onde é que vai ser, que horário, enfim, campo. A gente sabe que aqui vai ser no Mangueirão o jogo do Paissandu. Então, já deve ser casa cheia, porque o Mangueirão vai inaugurar dia 9 de abril com o Clássico Repá, dessa vez valendo pelo Campeonato Paraense. Marlon, vou ficando por aqui. Mandar um abraço a todos os meus amigos Paissandu aí, que estão felizes, estão comemorando. Em especial, o Ronaldo, lá na Coronel Portilho. Eu passei de manhã, ele disse, não esquece meu alô. Ronaldo, um abração para você e toda a sua família. Então, todos os meus amigos Paissandu, obrigado pela audiência e parabéns pela classificação, Malô, ficando por aqui. Obrigado, Zezinho, obrigado. Parabéns aí a todos os torcedores do Paissandu. Pessoal do Remo, fica para a próxima. Fica para a próxima, expectativa. Está chegando o Repá aí de inauguração oficial do Mangueirão. A gente vai ter uma cobertura especial da Marajó TV também para você estar muito bem informado, tá bom? Vamos seguindo a nossa programação. Produção, pode encher imagens na tela. A nossa equipe está acompanhando uma grande operação da Polícia Militar, também com o acompanhamento da Polícia Civil. Vários policiais nas ruas agora cumprindo mandados de prisão preventivas. A gente está acompanhando isso com exclusividade, cumprimentos de mandados de prisão aqui na cidade e também na zona rural, um grande trabalho que está sendo realizado por parte da Polícia Militar e a gente acompanhando tudo em cima do lance. A matéria já está quase pronta porque a nossa equipe está acompanhando essa história em tempo real. Eu vou para um rápido intervalo e já volto com todos os detalhes aqui mesmo na Marajó TV. Sua saúde não é brincadeira. Por isso, na hora de comprar seu medicamento, compre nas farmácias Bem-Estar. Nas farmácias Bem-Estar, você tira todas as suas...